Sand Low é um recinto de exposições Tecno. Tecno Repas está de volta em Sand Low. Rolou agora, 1º de abril, no sábado de 2017, a terceira edição com algumas novas itens, outras coisas que aconteceram. Após as duas primeiras edições, em abril e setembro de 2016, os organizadores do Sunset Club, Tecno Repar, voltam sábado de 1º de abril de 2017 para mais uma noite cheia de baixas e decibéis. Mas dessa vez, para o Parque de Exposição, Sand Low, queríamos aumentar o nível, advertindo o Max Trump, que é o organizador do evento. Aqui teremos uma área de mil metros quadrados, é o ideal, o suficiente para chegar ao mundo. Ou seja, várias pessoas poderão de vários lugares estarem aqui. Aberto a todos, que se diz jovens, Sand Lays, 25 anos, e a ideia de introduzir o Tecno para aqueles que não costumam ouvir, para fazer o Tecno Repar, um evento público. Hoje, o Tecno foi democratizado por Maxine Tufty. No passado, não era muito boa a reputação. Quando falamos de Tecno, foi associado com festas raves. Isso não é o caso. Agora, o Tecno encontra-se em lugares menores, nos clubes, concertos, festivais. E tem um lado, sim, pesado da programação. Para a terceira edição, o Maxine Tufty enviou grande possibilidade. Por um lado, com um centro de exposições, além disso, com esses artistas. Temos dois headlines, Alex Picodot e Adel Bowlby, disse eles. Então, são dois artistas com base em Paris, dois tamanhos bem conhecidos dos amantes de Tecno, mas artistas locais não são exceção. Temos artistas de Mancha, Calvados, e haverá Atom Delectry, Buffett, Coletivo Leo e Master Grits, Coletiva e Vertuician Murphins. Eles são artistas com um universo de sua própria capacidade, capaz de fazer você viajar em uma atmosfera própria. Nós trazemos, a noite toda, o mais louco e mais quente do Tecno. Nós somos renomeados artistas e DJs mais talentosos como os outros. Era um lugar místico, então vamos ver uma gama bastante ampla de coisas acontecendo. Todos os estilos serão representados. O Tecno, o Minimal, o Tecno Picante, os mais agressivos, o Head Tecno e notas indevidas. Está faltando uma coisa, o público. Esperamos cerca de mil pessoas. A nomeação é tomada. Só vai levar seus lugares para dançar, e o frenético e todos os ritmos a noite toda. Você pode comprar o seu bilhete com antecedência. Eles vão de 12 euros, e depois você tem uma opção de comprar também, no dia do Tecno Impact, diretamente no local. Por uma taxa de 15 euros extras. Qual é o propósito do Tecno Impact? O objetivo do Max Sample é fora do comum. Oferecendo festas técnicas na cidade e na prefeitura nível, a organizar esse tipo de evento. O meu objetivo é promover a música eletrônica na região, e permitir que os artistas prestassem seu talento. Nesse contexto, os jovens de Sandler decidiram criar uma associação, Tecno Impact, que há algumas semanas. Tenho a intenção de colocar em prática outros eventos técnicos, organizar coisas novas e outros coletivos, explica. Por enquanto, isso ainda é um projeto, mas deve mover nos próximos meses. O Tecno Impact, a terceira edição, sábado, 1º de abril de 2017, já aconteceu a partir das 22 horas. O parque de exposição de Sandler Lowe, em Roquete, e no preço foi 12 euros.